Calma aí, Renata, calma aí Espera que eu vou entrar nessa estrada de chão aqui pra tentar despistar Espera, calma, calma aí Cadê ele? Ele tá batendo dentro da gente, o motor Segura aqui, segura aqui Espera, espera, calma Espera aí Você tá tão atrás da gente Galera, vocês que não estão entendendo nada, é o seguinte Eu tava indo levar a Renata até a casa do meu amigo que vai cuidar dela, certo? A mãe dele vai cuidar dela E eu tô nervoso, calma, calma que eu tô nervoso E da hora que eu cheguei na minha casa Porque só deu tempo de eu trocar de camiseta E malemar isso O que que aconteceu? O motoqueiro parou na frente da minha casa, ficou buzinando, buzinando, buzinando E eu achei estranho, entendeu? Achei bastante estranho Aí eu... Só que estão seguindo a gente Aí essa moto seguiu a gente Olha, mó tempo, só que depois que eu fui notar Que ela tava seguindo a gente Aí o que que acontece? Eu entrei numa estrada de chão agora Que não é o local que a gente vai levar a Renata Eu tô totalmente longe Pra tentar despistar eles O problema é que ele tá de moto Ele tá em duas pessoas Eles tão em duas pessoas Entendeu? A gente tá nervoso Calma, Renata Calma Calma que a gente vai entrar ali Tem um carro preto Tem um carro preto vindo ali O problema é que eu não consigo correr na estrada de chão demais A estrada é muito ruim, Renata Fica de olho Fica de olho, tá? Você consegue ver? Você consegue enxergar? Sigo Todo mundo deve estar perguntando Ah, chama a polícia Mas primeiro a gente vai despistar Tá? A gente vai ter certeza que não é Se a gente tiver certeza Que tem alguém perseguindo Eu Olha, eu tô nervoso A gente tem que despistar E depois a gente comunica a polícia, tá? Estava com a moto preta A moto preta Roupa preta Peraí, Renata Aqui, ó Peraí, peraí Eu vou entrar aqui, ó Não tá vindo ninguém? Não Não? Não Ai, carrinho Vai Pelo amor de Deus Peraí Ele tá vindo daqui, ó Calma, Adolfo Não, não Acho que não é Calma Galera, a gente vai colocar o carro Pra tentar esconder o carro em algum lugar aqui E eu vou ficar pro lado de fora Mas se tiver alguém vindo ali, ó Onde será que vai essa estrada, hein? Calma Calma, calma, calma A gente não vira a gente Calma, não precisa ter medo, tá? Segura aqui, ó Segura aqui Tá, não precisa ter medo, não Calma que a gente vai conseguir Vai achar um lugar aqui pra gente estacionar o carro Só fica de olho aí Olha lá, o carro não é Passou direto Só tem que ver pra onde que vai essa estrada de chão aqui Pra gente poder sair pra outro lugar Nada, não tem ninguém? Galera, é o seguinte Eu não sei pra onde vai essa estrada Não sei Eu conheço mais lá pra cima, né? Aqui eu nunca entrei aqui Não vai sair num lugar que tem um monte de casa É importante a gente conseguir sair na rua, tá? Mas pera lá, pera lá Eu vou parar o carro aqui, Renato, segura aqui Eu não sei Que medo. Eu vou dar a volta aqui mesmo, pera aí. Fica aqui, fica aqui. Não desce do carro. Desliga o carro, Renato. Desliga o carro. Galera, eu tenho que ficar bem. Ó. Escutou o barulho da moto, Renata? Ó. Ó. O barulho da moto. Galera, eu não sei o que eu faço. Claro, eu vou chamar a polícia sim. Só que eu tenho que ter certeza que são eles que estão atrás da gente, entendeu? Que são alguma pessoa atrás da Renata. Tenho que ter certeza. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou entrar com meu carro na frente dele, deixar bater mesmo e eu chamo a polícia. Ó. Eles estão procurando, Renata. Eu tô até descalço. Eu não sei daqui. Renata, mas calma, calma. Que a gente tem que ter certeza que eles não vão estar ali. Porque eu não sei pra onde vai essa estrada aqui. Tá, vamos ir com calma, tá? Vamos ir com calma. Qualquer coisa, eu vou bater o carro neles. Não tem problema que vai estragar, não. Porque aqui é muito longe. Até a polícia chegar aqui, dá tempo de eles fazerem muita coisa. Ai, Rodolfo. Calma, Renata, calma, calma. Tem que ir rápido. Calma. Tem medo de chegar ali e eles estiverem ali. Galera, a gente tá tentando gravar tudo pra vocês. E também esses vídeos serão mostrados até para os policiais também. Eles estavam procurando a gente. Você escutou? Sim, você escutou a moto? Sim, você escutou a moto? Ah, não, né? Eu nunca fiquei tão nervoso. Porque a gente não sabe se eles estão armados, galera. Mas eu acredito que a gente conseguiu despistar eles. Porque se eles passaram, eles subiram direto. Sumiu o barulho. Qual é, Rodolfo? Para a gente não encontrar problema eles. Calma. Galera, eu vou levar a Renata para outro lugar. Agora. Qual é o barulho? Calma. Calma. Calma, hein? É um carro preto. Passaram, subiram. Não, é moto, é moto. A gente tem que se preocupar com moto, Renata. Com moto, não com carro. Galera, é o seguinte. Eu vou desligar a câmera aqui para poder prestar mais atenção. Tá? Se acontecer alguma coisa a mais, eu volto a gravar para vocês, tá? Então, se acontecer alguma coisa, eu volto a gravar para vocês. A gente conseguiu despistar isso, provavelmente. E eu vou ter que se esconder a Renata agora. Agora. Vamos, Rodolfo. Fui.